Tráfico Internacional de Drogas, mais um caso no Rio de Janeiro. Mais uma pessoa que acredita no conto do vigário que vai ganhar um dinheirinho fácil ou de longa. Pega, coloca a droga na mala, tenta embarcar e agora o que sobra é muito chororô. É isso mesmo, Helder, infelizmente, mas é a juventude também, viu? 21 anos, essa mulher não identificada, ela foi barrada pela Polícia Federal e Receita Federal em uma batida de rotina, uma averiguação de rotina. Essa matéria foi trazida pelo nosso jornalista Felipe Rojas, do LSM. E ele é nosso colaborador e trouxe também as imagens exatamente no momento que a Polícia Federal forneceu onde eles vasculhavam a bagagem dessa moça e na haste da mala. Tem aquelas malas de retrato, tipo, pois é. Quando eles arrancaram aquela haste, eles começaram a notar que saía um plástico de dentro da haste. E ali vocês podem observar a Polícia Federal fazendo a testagem. Eles têm um produto que eles colocam na base de um ferro que foi inserido na haste e se ficasse azul, né? Porque testaria como cocaína, olha aí. Então ficou azul, a mala foi apreendida e ao averiguar a moça, Helder, ainda perceberam que ela tinha cocaína pregada ao corpo. Aí não teve jeito. Foi flagrante, ela foi encaminhada para a Receita Federal e para a Polícia Federal. E após o flagrante, ela foi presa e vai responder por tráfico internacional de drogas. E a pena pode chegar, Helder, há 25 anos de prisão. Portanto, se ela tinha uma ilusão de conhecer a França, para onde ela estava indo, conhecer a capital da França, acabou conhecendo aí o interior de uma cela e vai ficar ali por muito tempo, vendo o sol nascer quadrado. Caiu mais uma que caiu no conto do vigário, é, Helder? Meu querido Odilon, é, entre as táticas deles, desses criminosos, né? Dessas quadrilhas, eles chegam para a pessoa e dizem assim, ó, não se preocupa não, que lá no aeroporto o cara da Receita Federal é nosso chegado, o cara da Polícia Federal também, então não te preocupa não, você vai passar numa boa, nadinha, rapaz, é só lábia, só o famoso Nelson. Aí a pessoa cai, agora o que sobra é chorar bastante. Odilon, eu volto já com você, porque em São Paulo... Inovando. Pois não, pois não. Eles inovando a cada dia a mais, desculpa, Helder. É. Agora, veja bem, na haste, aquela mala, aquela haste extrátil, né, que sobe e desce da mala, dentro da haste, pacotinhos, saquinhos plásticos com a cocaína, que somaram aí um total de 2 quilos da droga. Agora, já era, né? Agora quem chora é a mãe. Eu fico impressionado ao tanto de gente que cai nessa história. Eu gosto de assistir aquela série Aeroportos, né? Mostra a realidade do trabalho da PF, trabalho da Receita Federal, e é muita gente que cai. São as histórias mais mirabolantes do mundo para tentar ludibriar o trabalho da polícia, mas acabam caindo. Você volta já, Odilon, você volta daqui a pouquinho, porque agora vamos a São Paulo. Atenção.